Você conhece aquelas pessoas que são igual São Tomé, que só acreditam vendo? Pois é, isso tá acontecendo aqui com Clébio José Borges, aqui no Rio de Janeiro. Eu tô aqui ó, na região aqui do Central do Rio, Prefeitura, aqui ó, Prefeitura tá ali, indicado Prefeitura, Centro de Convenção e Estacionamento, aqui ó, Boa Pinto de Azevedo, ali é a Presidente Vargas, o Presidente Vargas, lá onde tá passando o ônibus, o Presidente Vargas, e aqui atrás desse prédio aqui, esse prédio, lá no sétimo andar, sala 702, fica o Escritório dos Direitos Autorais. Eu fui lá, aí tive que contornar o prédio, vim aqui no Banco do Brasil pagar uma taxa, a taxa de 20 reais. Cadê a taxa Zê? Mostra aí pra gente. aqui a taxa do Banco do Brasil, a taxa de 20 reais aqui ó, 20 reais foi paga, foi paga aqui ó, tá aqui a taxa, a taxa de 20 reais foi paga, aqui ó, 20 reais ela indicou aqui, paguei a taxa de 20 reais aqui na agência do Banco do Brasil. agora, tô indo lá na banca, que fica ali também ó, nessa parte aqui de trás, aqui ó, aqui é a região da Cidade Nova, Botafogo, Lapa, Prefeitura ó, então ali ó, lá no final tem uma banca de revista, banca de revista, eu vou lá na banca de revista tirar a cópia, ó, tive aqui no Banco do Brasil, que fica na parte de trás do prédio, pra pagar essa taxa de 20 reais, só paga no Banco do Brasil, certo? E aí tô indo ali na banca pra tirar a cópia da carteira de identidade, certo? Tem que ter o atestado de residência também. Nossa Senagem vai ver se na minha carteira tem algum atestado de residência. Se não tiver o atestado, a menina vai dar um formulário lá pra mim preencher, preencher. Então tô aqui, tô indo ali ó, depois eu tenho que voltar por aqui pra ir pra frente desse prédio, na Avenida Presidente Vargas, 31 31, onde a gente vai subir no sétimo andar pra fazer o registro. Chegando aqui ó, na banca de revista pra gente tirar a cópia Xerox. Só que tá escrito aqui ó, Xerox, aqui ó, local que nós estamos aqui ó, a gente veio de lá, daquele prédio lá, passou aqui, tem até um negócio de porreio isso aqui ó, porreio isso aí. Aí, consegui tirar a Xerox da identidade, tô levando agora junto com o pagamento da taxa, estamos indo lá pro escritório de direitos autorais agora. Aí ó, saí ali agora, saí ali ali do Banco do Brasil, tá? Tirei Xerox da identidade, tirei Xerox da identidade ali na banca de revista. Agora tô voltando aqui pra frente desse prédio aqui ó. Esse prédio enorme aí ó. Tô voltando pra frente desse prédio, que fica na Avenida... Avenida... Bom, isso aqui é a Presidente Vargas ó. Avenida Presidente Vargas, lá tá... Tá o relógio lá ó. Aqui ó, Avenida Presidente Vargas, certo? E aqui esse prédio aqui ó, na Avenida Presidente Vargas, número 3131, sala 702, lá no sétimo andar. Tá? Aqui ó. E a gente entra aqui ó. Tem escrito aqui, teleporto, prédio, teleporto. Mas não tem nada de teleporto não, nem transporte não. É esse prédio aqui ó. Teleporto. Aí ó. Aí, entrou toda aqui, saí. É isso aí ó. Nós entramos ali na portaria, tivemos que pegar esse QR Code aqui pra entrar. Entende? Tô subindo agora no sétimo andar ó. No sétimo andar. Sétimo andar. É ó. Sétimo andar. Vamos pro escritório de direitos automáticos. Aqui. 702 ali ó. Sétimo e dois aqui ó. Aqui ó, escritório. Chegamos. Ih. Onde é que tá aí? Aqui ó, aqui atrás. É isso aí pessoal. Bom, estamos saindo daqui do sétimo andar agora. indo pra, descendo aqui, desse prédio. Ela nos deu, fizemos o registro. Tivemos que publicar as páginas lá. A primeira página capa e a última capa página. E aqui ó. Foi dado esse protocolo aqui. Segundo ela, vai mandar pelo correio pra gente a documentação. E aí chegamos aqui no primeiro andar. Bom pessoal, então nós saímos aqui desse prédio aqui. Onde tem o escritório dos direitos automóveis. Aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Então nós fomos atendidos lá pela Juliana. Entendeu? Estamos aqui na Presidente Vargas, nesse prédio ó. Tem até uma agência de Santander. Mas pra pagar a taxa que nós pagamos, a taxa do livro de 20 reais. A gente tem que pagar no Banco do Brasil. Que fica do outro lado aqui. Então tudo aqui feito aqui. Eu demorei o quê? Demorei uns 40 minutos. Mas demorei mais um pouquinho que eu tive que ir no banco. Pra pagar a taxa. E tive que ir. E tive que ir. E tive que ir. E tive que ir. Na banca. Na banca de revistas. Tirar cópia. Exermos. Documento de identidade. Tinha que ter a comprovante de residência também. Mas ela isentou. Porque na própria ficha que eu preenchi lá. Colocando o nome e tal. Que eu era o autor do livro e tudo. Lá tem... Tem o local do endereço. Então não foi preciso mais. Mas é isso. A respeito do registro aqui. O escritório dos direitos autorais. Fica nesse prédio aqui ó. Avenida Presidente Vargas. Número 3131. Aqui ó. Avenida Presidente Vargas. Nesse prédio aqui ó. 3131. É fácil achar aqui no Rio de Janeiro ó. Né? Partiu. Canal Clério José Borges. Youtube da internet. Hoje dia 8 de maio de 2023.